Agora, a gente pode olhar um pouco mais de perto, dar uma olhada numa partezinha um pouco mais conceitual. Eu vou dar alguns conceitos para vocês, para ajudar a entender os termos, o que eles significam. Os dois principais conceitos que nós usamos são teologia e magia. Eles representam duas vias de ação dimetralmente opostas. A teurgia é uma prática espiritual vertical. Ela é voltada para o contato com aquilo que é superior à natureza humana. A magia é uma prática horizontal. Ela visa estabelecer uma ordem, uma harmonia com aqueles elementos que são inferiores à natureza humana. Vamos entrar em cada um com mais detalhe. A teurgia é definida por Jâmbico como ritos e práticas que tinham como objetivo comungar com as raças superiores. As raças superiores, no caso, são o que eles entendiam como os deuses. E esses deuses, como seres noéticos, são personificações de princípios abstratos do cosmos. Forças primordiais, que só por um motivo prático, são personificados para permitir que o teúrgo entre em contato com eles. O teúrgo, a ideia é que, ao entrar em contato com esses princípios primordiais e participar deles, o teúrgo regenera sua natureza e começa a ser capaz de estabelecer uma relação. Ele começa a se tornar divinizado por entrar em contato com os princípios divinos. Em termos teosóficos, nós podemos dizer que a teurgia consiste em manas e no astral se abrirem para receber a luz de Budi. Parte disso envolve um processo onde o pensamento e a mente é disciplinada e educada. A imaginação é treinada para reter imagens sagradas e essas imagens vão servir como veículo para o contato com essas forças divinas. E o aspecto etéreo, até mesmo o etéreo do ser humano, ele é purificado e sutilizado para permitir um contato com essas forças. A ideia é que o ser humano se torne como uma antena, como um aparelho de televisão, que vai se alinhar para se sintonizar com essas forças. E a partir do momento que ele se sintoniza com elas, o ser humano passa a ressoar com elas. E essas forças passam a agir através dele. E isso representa também não só um processo de alinhamento do corpo humano, propriamente dito, e da imaginação humana. Mas quando você vai observar a execução de um rito, o próprio ambiente é alinhado com as forças que estão sendo trabalhadas. São colocados objetos, imagens, representações e símbolos que também participam desse alinhamento com a força divinizada que está sendo invocada. E isso faz parte de toda ciência que é utilizada para se estruturar os rituais. A gente vai mais para frente e tem a oportunidade de olhar alguns desses rituais para ver como isso era feito. E o que diferencia a teurgia da magia? A magia, ela não age, ela não objetiva interferir no plano búdico, no plano não ético. Ela visa interferir no plano psíquico, no plano astral, para dirigir as energias que existem nesse plano e os seres que existem nesses planos. Se os seres não éticos e divinos são chamados de deuses, o termo técnico para os seres que existem no plano psíquico é daimons. Mas o termo daimons é um termo genérico. Ele basicamente é usado para se referir a qualquer personalidade que não tenha um corpo material. E isso é uma característica dos seres do plano astral. Eles são personalidades, não muito diferentes das nossas. Às vezes mais inteligentes, às vezes mais animalescas. Eles não são princípios cósmicos, eles não são forças abstratas que nem os deuses. Então, eles são sensíveis a toda sorte de paixão, perturbação, problemas, formas de pensamento que nós também somos suscetíveis. Então, eles não são diferentes do que a gente esperaria de um ser humano. E dentro dos daimons entra toda aquela hierarquia de seres elementais. Grande parte do que é chamado de anjos nas tradições, na verdade, podem ser mais classificados como daimons. Então, toda a gama de seres imateriais entra nessa classe. Então, o que consiste na prática mágica? Da mesma forma que, na teurgia, é feito todo um trabalho para se alinhar corpo e mente com determinados princípios divinos, na magia, a imaginação e a mente, o corpo, são alinhados objetivando atrair ou afastar determinadas energias. Atrair e afastar certos seres. Não necessariamente isso precisa ser feito por meio de um rito. Isso pode ser feito através de um processo meditativo. Isso pode ser feito através da recitação de um hino. A ideia é justamente gerar essa sinfonia. Exercer um controle sobre a qualidade desse magnetismo que a pessoa emana. Uma forma de colocar isso é a ideia de manas, a mente racional, comandando o astral e o etéreo, comandando o emocional e o instintivo. E quando eu digo emocional, não só o nosso emocional, mas as forças emocionais que existem no que é aquilo que a gente pode chamar de plano astral. E da mesma forma, para se fazer esse manejo dessas forças emocionais, existe toda uma disciplina e toda uma técnica que faz parte daquilo que a gente chama de magia, propriamente. É interessante até colocar, porque a gente, respondendo aquilo que é a segunda questão, por que que, quando a gente vê essas práticas mágicas, é tão comum encontrar símbolos e palavras estranhas? Pela natureza do próprio plano astral, essas forças psíquicas e esses seres, a energia precisa tomar uma forma. Então, sempre que essas forças se manifestam e elas são percebidas, seja por um claro e vidente, seja por alguém que tenha a imaginação devidamente treinada, elas se manifestam de formas simbólicas. O símbolo e a energia são indissociáveis. Se você maneja, age sobre o símbolo, você interfere na energia. Então, toda a ideia de prática ritual e mágica é basicamente manipular símbolos. Porque, ao se manipular esses símbolos, você imediatamente está interferindo na energia ligada a esses símbolos. O símbolo é basicamente o corpo da energia. E, abordando mais especificamente o que é magia, a magia faz parte de um trivium, que nós chamamos de trivium hermético, que são três ciências ocultas do período medieval, do início de Renascimento, que o objetivo delas é manipular a energia astral. Elas são a alquimia, que opera manipulando a energia astral dentro de objetos, de plantas, de metais. Temos a astrologia, que tem como objeto que age mensurando e prevendo os ritmos da energia astral, que é comandado e conduzido pela posição das estrelas. E temos a magia, que basicamente faz o uso de símbolos para agir sobre essa energia quando ela está ainda dentro dos planos sutis. E é importante entender como essa questão da energia existe no mundo, do ponto de vista esotérico, porque a ideia é que existe um conjunto de energias primordiais e essas energias são como os blocos fundamentais da realidade. E essas energias tomam diversas formas e se manifestam em planos diferentes. Então, por exemplo, aquilo que a gente pode chamar do princípio de uma energia lunar. Ela existe animalizada em alguns animais, como o gato, por exemplo, é considerado um animal lunar. Ela existe vegetalizada dentro de algumas plantas, especialmente flores aquáticas. Entre os minerais, ela existe dentro do quartzo, ela se acumula na prata. No corpo humano, algumas partes, como o cérebro, por exemplo, são partes que retém essa energia lunar. Então, essa energia existe em diversos lugares. Ela é como se fosse uma das cores que o demiurgo usou para pintar a realidade. Digamos que ela é a cor branca. Então, você vai ter diversos tons dessa mesma cor sendo usada em diversos planos diferentes. E o que se faz quando se trabalha com magia, com alquimia e com astrologia? Você aprende a criar meios de recolher essa energia nesses lugares e aplicá-la para uma outra finalidade. Então, você vai ver alguém criando um talismã feito de prata. Ele vai usar nomes sagrados e encantamentos que permitam ele entrar em contato com o Fu, que é um espírito daimônico da Lua. E, por meio desse contato, a energia que surge desse contato, ele vai utilizar para realizar uma consagração. Ele pode usar, por exemplo, essa energia do contato para tentar tonificar o próprio cérebro ou curar alguma doença que ele tem no cérebro. Ele pode utilizar essa energia, por exemplo, para tentar aumentar a vitalidade de um bosque. Então, são formas com que essa energia que existe como uma grande corrente partindo desde o princípio fundamental até o mundo material, o magista vai andar através dessa corrente recolhendo energia em cada um desses elos. Tanto que você já vai pegar em livros como os três livros de Ciência Oculta do Agripa e ele vai dar cabelas dessas cadeias para permitir o magista navegar nesses pontos de acúmulo dessa energia e permitir com que ele reempregue elas para atingir determinadas finalidades. O Sérgio perguntou se existe diferença entre mago e magista. Então, mago era um título utilizado para a casta sacerdotal persa e era entendido como um nome de respeito e depois um nome mal visto entre os gregos. Atualmente, no uso comum, mago é um título dado para um iniciado de grau muito avançado cuja atividade tem um impacto muito grande sobre o mundo. Então, é muito mais utilizado como o nome de um grau de iniciação do que propriamente como uma referência. Magista é o termo genérico que a gente utiliza para quem pratica magia ritual ocidental. Então, basicamente, magista é o termo mais empregado hoje em dia. Porque se você vê alguém sendo referido ou se referindo ao magista, provavelmente ele está dizendo que aquele cara pratica magia ritual ocidental. Então, é mais ou menos a convenção que a gente está utilizando no momento. Você vai entrar agora na teurgia. Então, pelo que a gente está entendendo, aí você me corrija se eu estiver entendendo errado, Jesus tinha domínio dessas forças naturais do mundo, como o iniciado que ele era. Ele já era um mago. e, portanto, ele podia curar, fazer milagres, todas aquelas histórias que a gente ouve sobre Jesus, porque ele dominava essas forças naturais. Mas Jesus, quando está junto com o seu grupo mais interno, ele se coloca como um teúrgo. E aí você vai explicar a teurgia agora, né? Isso, isso. E a gente vê isso também em Apolônia de Tiana. Externamente, essa ideia do tal maturgo, o homem de milagres, é basicamente a função do magista. O magista, ele é um realizador de milagres. Mas o que aparece para o não iniciado como um milagre, como uma coisa divinizada, na verdade, é um resultado desse processo em que o magista se sintoniza e quanto mais avançado ele é, mais fundo ele consegue se sintonizar com essas forças e, consequentemente, agir de forma mais profunda na realidade. Então, quando Jesus realiza uma cura que tende ao impossível, na verdade, significa que ele está agindo em planos ainda mais próximos da cadeia. Quanto mais alto é o plano de ação dele, maior o poder dele sobre o mundo, sobre o mundo material. Essa força sutil é acumulada no corpo dele e, durante o processo de cura, ele mecanicamente transmite essa energia para a pessoa, onde a cura se realiza. Tem a história de que ele está andando, a mulher bota a mão no ombro dele e é curada, sem ele querer. É como se ela estivesse encostada em algo eletrificado e ter tomado um raio de cura. Eu me lembro agora também, só para facilitar com os exemplos, para todo mundo que está ouvindo, que nas cartas dos Mahatmas, tem uma carta para o Sinit, que o filho do Sinit está doente e o Mestre Kutumi envia pelo correio para ele um pedaço de cabelo, uma mecha de cabelo, para ele usar para ajudar a curar o filho dele. Então, a gente vê que, bem utilizado para o bem, por motivos compassivos, esses mestres também são magos nesse sentido. Ah, sim. Essa função de mago é inseparável da função de mestre. Tanto que uma das funções, a função central da magia operativa é terapêutica, é curar. E os espíritos são chamados de curadores, né? Os espíritos são chamados de cabelo. E o que a gente vai ver, que é muito comum, é, dependendo do grau de avanço do iniciado, ele precisa de menos recursos para realizar o processo. O Mahatma mandou uma mecha do cabelo dele. Magista de grau menor, provavelmente gastaria algumas semanas consagrando um talismã para poder enviar e provavelmente o efeito não seria nem próximo ao que é a mecha de cabelo do Mahatma. Então, existem essas diferenças de gradação técnica também. Um daimon lunar, a gente pode entender ele basicamente como um daimon, de forma geral, como uma força inteligente da natureza. Só que podem ter vários níveis de inteligência. Alguns daimons têm um grau de inteligência muito próximo ao humano. E quando a gente se refere a ele como lunar, significa que a natureza dele partilha desse princípio energético do que a gente chama de lunar. A presença deles vai induzir a imaginação das pessoas. Geralmente, eles aparecem com frequência em sonhos. Geralmente, são maternais. Esse é um detalhe curioso a respeito. Então, esses atributos fazem parte da natureza desses daimons. Eles podem ser... Obviamente, existem várias gradações, mas você também pode ter daimons que são bons, que são éticos, trabalham para um fim positivo. Você tem os cacodaimons, que são os daimons malignos. E esses são problemáticos para praticantes proputistas, para quem faz práticas espirituais, porque, infelizmente, não é incomum que eles sejam atraídos. Geralmente, daimons desse tipo são vampíricos. Então, eles são atraídos pelas práticas espirituais. É como moscas sendo atraídas por lâmpadas. Então, existe uma grande variedade. Então, geralmente, é uma combinação entre o próprio magnetismo astral da pessoa e daimons que são atraídos por esse magnetismo. Quando Jesus entra nos locais e diz que ele expulsa os demônios do local, é como se ele estivesse fazendo uma limpeza da mandala energética do ambiente, né? Para que ele possa atuar e ensinar com precisão e com energia de luz ali. É, e isso é um detalhe importante. Até vou citar ele mais para frente. Pelo seguinte, os daimons, eles são muito sensíveis à energia. A energia para eles é como o ar é para a gente. Então, você está em um ambiente carregado, os daimons vão... Os daimons, cuja natureza se sintoniza com aquele ambiente, vão estar ali. O que Jesus faz ao expulsar os daimons? Ele simplesmente chega, despeja naquele ambiente uma energia de uma natureza diferente dos daimons e os daimons vão embora. E por que isso é importante? Por exemplo, se ele quer dar um ensinamento. Daimons são muito telepáticos, para ser bem específico no texto. Se você tem um daimon no determinado ambiente, as pessoas daquele ambiente, se começarem a prestar atenção nos próprios pensamentos, vai começar a surgir na mente delas pensamentos que não são delas. Eles são irradiações daquele daimon. Obviamente, exige uma certa prática para diferenciar o que você está recebendo de fora e o que é seu. Então, você pode... Se você vai dar um ensinamento em um ambiente coalhado de daimons ruins, eles vão efetivamente distorcer o processo de pensamento de quem está ouvindo. Então, exige toda uma... Essas artes... O misticismo, essas artes de interiorização, exigem uma higiene astral, uma higiene daimônica. Ou, senão, você tem o perigo de receber uma influência perniciosa sem mesmo perceber. É como se você tivesse uma barra de urânio radioativo. Você só vai perceber que aquilo te fez mal um tempo depois de ter se disposto a ela. Então, é como se você estivesse criando um ambiente favorável para o ensinamento ser bem recebido. Evitar de contaminar o ensinamento e para que o ensinamento seja bem recebido. Inclusive, às vezes, sem um ambiente favorável, a pessoa nem mesmo entende o ensinamento. Ela não é capaz de digeri-lo. Eu vou, agora, pegar dois textos para dar um exemplo de práticas teúrgicas que eram realizadas na Antiguidade. O primeiro dele é o meu favorito, que se chama Liturgia Mitraica. é talvez um dos poucos textos que tem relação com o mitraísmo romano. Ele é uma operação onde o teúrgo mitraico se retira e usa uma série de palavras sagradas. Essas palavras sagradas abrem um vórtice do plano sutil que lança ele numa viagem através do céu. então o teúrgo mitraico começa a viajar através dos céus e começam a aparecer deuses tentando impedir a passagem dele ou tentando assustá-lo. E durante esses processos ele tenta chegar até o sol que é representado como um mitra envolto com o fogo. Então é uma experiência visionária. É uma mistura ao mesmo tempo de um rito, um desdobramento e uma experiência visionária. E para tentar chegar até esse fogo ele tem que utilizar diversas palavras sagradas durante essa ascensão pelo céu para tentar fazer os deuses abrirem caminho para ele. Então essas palavras sagradas às vezes são teúrgicas no sentido de enchê-lo de energia divina para ele conseguir atravessar os portões que vão se abrindo. Às vezes são mágicas no sentido de ele afasta os daimons que tentam impedi-lo de chegar até mitras. E esse é um trecho do rito. Esse rito é um rito iniciático inclusive porque um dos poderes após realizar ser bem sucedido na realização desse rito uma série de ritos mágicos e taumatúrgicos são descritos como sendo possíveis para o teúrgo realizar. Então esse rito dá ele um grau espiritual que permite com que ele realize ritos mágicos. Esses textos são parte de uma literatura comum nesse período que tem os Hechalot que fazem parte desse também. Tem o livro dos mortos egípcios que a ideia é basicamente isso. Ele vai tenta ascender pelos céus e vai usando esses encantamentos e símbolos para abrir os portões. Inclusive o próximo texto é justamente o livro de Diego que é um texto gnóstico o Apocalipse sem nome do Codex de Bruce que é um dos textos gnósticos mais claramente e nele você vê Jesus treinando os apóstolos a realizar uma cerimônia que começa primeiro com o milagre do vinho ao contrário ele transforma vinho em água ele se veste com túnicas e essas túnicas tem nomes sagrados escritos pega dois ramos de videira e começa a fazer certas orações e começa a ascender pelos céus e cada hora ele vai entrando em um dos doze tesouros sagrados do pleroma e nesse tesouro sagrado batalhões de guardiões e anjos que estão lá dentro tentam impedir que ele atravesse o tesouro então ele é capaz de receber tanto o conhecimento quanto o poder que ele tem naquele tesouro sagrado e isso é uma característica interessante na literatura gnóstica tanto gnóstica cristã quanto gnóstica hermética a conquista de um grau espiritual simultaneamente te dá conhecimento um conhecimento intuitivo às vezes também te dá algum conhecimento técnico conhecimento performático alguma coisa algum conhecimento mais prático até mesmo conhecimento intelectual e também te dá uma dunamis uma potência isso entra no que a gente chama de alta magia na alta magia o teúrgo o magista ele se purifica e desenvolve até tal ponto que ele não precisa comandar determinada ele não comanda mais os daimons ou as energias na pura na pura truculência na potência da energia dele ele tem essa força noética dentro dele que faz com que os daimons obedeçam ele automaticamente isso é uma autoridade o daimon reconhece o daimon vê ele como uma divindade e obedece ele por livre espontânea vontade e isso é um dos elementos interessantes porque ele para de coagir os daimons a obedecê-lo e os daimons passam a servi-lo então isso é uma característica da agnose agnose dá esse estado de dunamis de potência para o iniciado então um iniciado que realiza que tem poderes pela força dos seus ritos mágicos ele é inferior ao iniciado que tem o poder que emana dessa agnose então por isso que você vê por exemplo o Mahatma fazendo uso de um pedaço de cabelo você vê a figura de Jesus fazendo curas com imposição de mão o poder dele nesse caso não emana de uma performance de um rito mas demana diretamente dessa agnose que ele obteve só para chamar atenção aqui para todo mundo que está acompanhando o estudo gnóstico essa liturgia mitraica o Rafael o nascimento aqui já chamou atenção que parece muito com a ascensão de Simeão Biochai no Zohar na consciência acendendo os sete palácios e a gente viu no início do nosso estudo só para refrescar a memória do pessoal que o pai de criação de Jesus José eu coloquei ele como um nazareno no sentido de alguém que se consagrou ao serviço do divino e eu usei alguns textos da Recalot e da Mercavar justamente para mostrar que ele vem dessa tradição que vem do Zohar que vem de Simeão Biochai que é essa tradição que tem relação com a elevação da alma nos vários palácios e todos esses seres angélicos e arcangélicos que vão construindo a carruagem em direção ao divino e nos textos gnósticos a gente encontra essas palavras todas em maiúsculo que são palavras de comando a gente encontra isso em Pistosofia ele tem Zosazô A-I-O-U tem várias palavras assim que Jesus ensina para os discípulos como se fossem mantras ou palavras teúrgicas e a gente encontra também essa ideia da alma que vai acendendo passando por portões e ela precisa dar uma chave para poder passar por aquele portão e a gente encontra tanto em Pistosofia quanto esse livro que você trouxe o livro de Ieô e a gente também encontra no Apocalipse de Paulo da Biblioteca de Naig Hamad Paulo ele vai acendendo os sete céus e passando pelos portões e dando a chave do selo para poder passar então o que você traz aqui para a gente e o Leone também vai corroborando essa visão do Jesus teúrgo gnóstico que possuía essa chave de ensinamento então só queria reforçar para o pessoal isso interessante você observar isso porque um tempo atrás eu sentei e fui fazendo uma listagem e comparação dessas palavras presentes em textos gnósticos na liturgia mitraica e nos papiros mágicos gregos o que a gente encontra interessante porque muitas vezes você encontra as mesmas palavras dá para ver que do ponto de vista nesse contexto muitos dos evangelhos apócrifos parecem se terem escritos pelo mesmo grupo de pessoas que estavam escrevendo os papiros mágicos gregos o que a gente tem agora a respeito da prática de magia primeiro essas coisas altamente legais essas coisas coloridas com esses desenhos diferentes que tipo fazem parte de uma estética que particularmente eu gosto muito a prática mágica ela acaba sendo mais variada que a teúrgica no sentido que existe uma preocupação maior não só no contato com essas forças mas em materializar essas forças o magista como um tal maturgo ele quer pegar essas forças divinas e sutis e quer que elas ajam diretamente sobre o mundo material para fazer isso ele usa aquela escada dos seres para tentar gerar um corpo adequado para que essa força se manifeste no mundo material no caso nessa foto a gente está vendo a tábua do Ars Paulina que é um grimório medieval feito para atrair virtude dos anjos dos planetas e obter o favor e o auxílio de daimãos planetários então quando se fala de magia sobre essa questão de manipulação da energia do símbolo e desse magnetismo celeste a gente pode pensar ele em três finalidades principais primeiramente com o chamado uso terapêutico a influência da estrela das estrelas essa influência magnética até mesmo a presença dos daimãos é utilizada com o objetivo terapêutico para curar uma doença física para curar uma doença psíquica para ajudar alguém a superar algum desafio que não está conseguindo então existe toda uma gama de aplicações que tem aí e a principal delas é justamente nesse aspecto de recuperar de ajudar a pessoa a aperfeiçoar o seu caráter existe também o uso iniciático da magia qual que é o grande problema do uso iniciático da magia porque a magia propriamente dita você está exercendo poder sobre uma sobre uma força que é ontologicamente inferior a você por exemplo você está tentando dominar sua dominar internamente você tenta controlar sua raiva ritualmente num rito mágico por exemplo você está tentando dominar a força a energia cósmica da raiva então aquilo que é subjetivo e aquilo que é externo no rito mágico eles existem ao mesmo tempo sua tentativa de conquistar uma força dentro de você e fora de você é um fenômeno só é por isso que a agnosis ela simultaneamente resolve ela te dá um poder porque ela te dá o que ela soluciona a capacidade do indivíduo de comandar a si mesmo e de comandar aquela força fora dele então a prática mágica tanto o benefício quanto o risco dela é que ela exige que a pessoa desenvolva um caráter aperfeiçoa o próprio caráter para ser capaz de lidar com essas forças ou se não ao tentar ordenar que o Daimon faça alguma coisa o Daimon vai ordenar a pessoa e isso é um dos motivos porque magia é dentre as ciências esotéricas uma das mais perigosas porque muitas vezes você está numa situação onde você está tentando parar o boi montando nele você está tentando exercer o controle sobre uma determinada força lidando diretamente sobre ela por isso nesse contexto a prática mágica ela nunca é feita isoladamente existe toda uma assésima preparação prévia todo um processo de autoanálise e autoaperfeiçoamento sem o qual não existe prática mágica segura tanto que a coisa mais comum são o que a gente chama de doenças ocupacionais de magistas ele atrai forças que ele não consegue controlar a literatura a história moderna é cheia de magista que se declarou profeta depois de ter tentado controlar uma determinada modalidade de força que não foi capaz então é possível ver que existe um risco ocupacional aí e o ato traumatúrgico ele exige um desenvolvimento teúrgico para ser bem realizado e é por isso que a Blavatsky sempre avisava para ninguém se meter com essas coisas você não acha? a preocupação que ela tinha com elementais era por causa disso também e se você pegar a mentalidade a mentalidade de hoje em dia era a mentalidade muito dos contemporâneos dela ela tinha razão e tinha certeza em saber que as pessoas iriam ser desviadas pelo contato com essas forças e quando eu digo isso eu não estou nem falando que essas pessoas estavam conjurando daimons malignos ou mesmo entrando em contato com forças abertamente perniciosas até o contato mágico com alguns deuses ou anjos tem efeito pernicioso um personagem relativamente famoso o Matters que junto com o Westcott do Aurora Dourada ele teve um problema muito sério ao ponto de se desviar completamente trabalhando com anjos ele tinha uma personalidade extremamente marcial e ele só entrava em contato com energias marciais e pouco tempo a única coisa que ele mexia era com forças marciais ele não entendia mais o que era viver sem que fosse uma guerra o resultado ele brigou com todo mundo que conhecia e morreu sozinho abandonado existe um outro uso que é preconizado que é aquilo que você havia citado sobre Jesus exorcizando os demônios e é um uso preconizado pelos ózimos que ele recomenda o emprego dos ritos mágicos como adjuvantes na prática meditativa justamente para se gerar um ambiente propício à prática meditativa tanto que ele cita sobre a importância de realizar ritos para afastar os daimons antes de realizar a contemplação do um principal forma de aplicação de magia principalmente do empregado no ocidente é por meio de ritos mágicos é até engraçado você pensar que na tradição ocidental as meditações são muito mais incomuns do que os ritos tanto que é muito mais raro você encontrar na literatura técnicas meditativas do que técnicas rituais tanto que um certo trabalho arqueológico que eu faço é encontrar técnicas meditativas e tudo que a gente encontra é muito tardio geralmente depois do século 8 ou 9 então nós temos uma literatura no ocidente uma tradição esotérica muito pobre de meditação esse desenho aqui eu escolhi ele que é o chamado aparecimento de um passe isso faz parte de um rito do Martinez de Pasquale em que o objetivo do rito era obter a manifestação de um anjo só que o anjo não surgiria para a pessoa naquela uma imagem de um ciralado ele surgiria como esse um símbolo flutuando no ar é interessante que essa manifestação desse chamado passe é uma das manifestações mais comuns de anjos aparece em formas geométricas aqui um exemplo de um livro de magia cristã chamado Grimório de Turiel então isso é uma das manifestações típicas de uma cerimônia mágica do que a gente chama de alta magia isso eu deveria ter comentado existem duas conceitualmente isso é importante existem duas modalidades principais de magia existe alta e abaixa magia esses termos não são alto e baixo não no sentido ético ou moral mas no sentido ontológico na alta magia as forças inferiores as forças daimônicas as forças astrais são comandadas pela virtude das forças divinas então é um é um rito mágico ligado a um rito teúrgico o magista se identifica com uma força divina e tendo atingido temporariamente esse estado divino ele comanda as forças daimônicas a agirem de forma traumatúrgica ele faz o que? ele está obtendo artificialmente um estado de gnosis ele obtém temporariamente um estado de adepto durante aqueles minutos do rito ele consegue temporariamente fazer algo que um adepto consegue fazer ele se identifica teurgicamente e depois age magicamente o Grimório de Turiel segue essa fórmula de alta magia aqui nas perguntas eu já passei o olho mas só para chamar atenção que eu acho que tem uma coisa que seria bom a gente esclarecer o Luiz Paulino trouxe um trecho do livro do meu pai que ele está comentando sobre o daimon como o logos ou a luz interior no sentido do agato daimon e a Ismênia ela comenta que na doutrina secreta os daimons são chamados como você está usando de elementares construtores seres inteligentes que refletem o psiquismo da pessoa então se você puder ajudar a gente a entender essa diferença entre o agato daimon que é o logos e esses daimons que você está referindo só para não ficar confuso ah sim na literatura antiga tem muita referência o termo daimon é extremamente genérico se você pegar na Elíada os deuses gregos são chamados de daimons eles atingem um estado a palavra daimon atinge um estado de termo técnico especialmente no período de jâmblico os daimons são colocados como seres inferiores aos deuses intermediários entre os humanos e os deuses que são imortais como os deuses mas são passionais como os seres humanos e isso acabou se tornando meio que um termo consagrado para daimon porém esse termo também é usado em outros contextos você tem aquela frase famosa etos antropos daimon onde daimon tem um sentido muito mais divino do que um sentido de espírito corpo ser imaterial genérico o que acabou sendo adotado para diferenciar o daimon genérico espírito genérico desse daimon divino é o conceito de agato daimon que seria o bom daimon ele é o equivalente ao que na literatura cristã é chamado de anjo da guarda é o raio do divino se manifestar para você é a percepção sua do divino é a versão você olha para deus e vê ele parcialmente personalizado então tem essa imagem do agato daimon tanto que agato daimon é usado como um termo para todos os deuses solares padroeiros mitras é chamado de agato daimon em alguns casos zeus é chamado de agato daimon kinufis ou kinum também é chamado de agato daimon cristos é chamado de agato daimon então tem essa esse uso do termo e até legal porque existe ter por exemplo um daimon ruim é chamado de kakodaimon e um daimon espírito positivo é chamado de eu daimon que inclusive é a mesma palavra em grego para alegria na reunião passada a gente viu a relação da imagem do Cristo como um anjo com asas uma coroa solar com o serapes e com o agato daimon e é daí que a gente traz essa ideia do daimon como logos ou Cristo ou a centelha de luz em nós e que é diferente desses daimons que você está trazendo mas que também aparecem na doutrina secreta como essas forças psíquicas que são do plano astral como esses elementais construtores e o Geoffrey Hodson ele fala muito desses seres só que ele chama de devas e silfos ele também fala um pouco do uso das cores das auras desses seres então eu estou trazendo esses exemplos só para a gente ir conectando com a literatura que o pessoal conhece é interessante que a palavra santo em português ela tem uma corrupção de significado parecido porque santo não é só santo no sentido católico ele também é utilizado genericamente para espírito que acompanha a pessoa aí você tem o santo forte por exemplo então é uma ampliação de significado parecido a parte ética da magia é algo que eu venho estudando há algum tempo porque existe a grande dificuldade que a gente tem é estabelecer qual é o uso ético da traumaturgia o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer com ela e devido a natureza do próprio rito mágico o rito mágico ele aumenta tudo o que você leva para ele então se você leva para um rito mágico uma atitude egoísta uma atitude utilitarista uma atitude de roubo por exemplo aquilo vai ser ampliado pela própria cerimônia e aquilo vai distorcer o caráter da pessoa e vai ter efeitos perniciosos então saber o que a pessoa leva o ato mágico ele é um ato que amplia a consequência ética do que a pessoa está fazendo então a pessoa vai fazer um rito de cura por exemplo ela tem que até nisso que parece ser eticamente justificável ela tem que considerar ser realmente um ato ético se ela não está fazendo aquilo por egoísmo sabendo que se estivesse realizando dessa forma aquilo vai estar sendo aumentado tanto que uma das formas de pensar é que magia é uma forma de karma yoga tanto que esse tipo de rito mágico na Índia é chamado de karmakanda e eles têm uma série de preocupações éticas sobre se você deve ou não realizar determinado rito propiciatório então existe toda essa complicação que é um debate longo sobre quais são as condutas que são eticamente válidas ou não para esse rito daí a importância da motivação altruísta e da purificação exatamente e não existe no rito mágico o rito a magia é impiedosa você não consegue mentir para o universo você não consegue mentir para o universo dizendo que suas motivações são altruístas quando não são o rito mágico ele vira seu caráter do avesso ele expõe aquilo que tem de mais poder de você então esse é um dos motivos porque a maioria das pessoas que é traída por magia e evoluir para feitiçaria ela na verdade quer contornar ela quer quebrar fazer alguma coisa que as regras não permitem que ela faça ela acha que usar magia para isso vai ser uma forma de escapar da punição só que ao fazer isso ela está se armando para uma punição ainda pior porque ela está basicamente escapando de punições sociais e enfrentar as punições da própria dinâmica do universo em se reequilibrar rapidão tem uma pergunta do Sérgio aqui que também vai em conjunto com a minha qualquer prática de cura com imposição de mão é magia? essa questão energética de transmissão visuando a cura de enfermos enfim poderia falar alguma coisa nesse sentido? obrigado existem algumas diferenciações conceituais que na prática basicamente é um monte de magista e costuma ser um monte de cara sentado em livro discutindo coisas que não são muito importantes a gente tem esse mal mas existe algumas pessoas algumas formas de conceituar magia uma imposição de mãos é considerada baixa magia ela é baixa magia porque você não está pegando uma energia divina e transmitindo para a pessoa você está pegando uma energia que é sua e transmitindo para a pessoa então ela é baixa magia no sentido ontológico você está dando uma energia que você tem para a outra pessoa essa energia não vai elevar a pessoa não vai divinizá-la mas pode ser a energia que o organismo dela precisa para se curar de alguma patologia então uma das formas de colocar que isso pode ser considerado uma forma de baixa magia a característica da baixa magia é que ela usa energia astral no plano astral a alta magia usa energia divina para agir no plano astral o reiki eu acho um pouco mais difícil de classificar porque ele tem ele usa um conjunto de símbolos que tem o objetivo de se sintonizar com um determinado conjunto de forças o que eu não sei dizer se essas forças que o reiki sintoniza são forças divinas ou se são forças astrais eu nunca parei para analisar de perto as características dessas forças então ele pode ser entendido num certo sentido como uma forma de magia sim o que ficaria importante definir é se seria alta magia ou se seria baixa magia mas é importante lembrar também que especialmente como toda forma de magia o veículo é extremamente importante o pessoal do rei que às vezes não coloca dessa forma mas se você que está fazendo essa imposição de mãos não tiver cheio de energia de um grau alto você está transferindo energia perniciosa para alguém a gente sabe a gente teve aqui perto de Brasília aquele cara que foi preso ele curava todo relato que é feito em relação a ele é que existia curas mesmo correndo em grande quantidade ao redor dele mas o tipo de impacto negativo de influência da imônica perniciosa que tinha ao redor dele mostrava que apesar de ter cura de ter energia aquilo aquilo não era uma energia positiva então isso é um dos exemplos do problema da baixa magia você tem poder mas não necessariamente esse poder é bom ele pode ser forte mas ele não pode ser positivo pode não ser positivo Obrigada se ninguém tiver mais nenhuma pergunta eu vou encerrar eu agradeço sua apresentação eu imagino que deve ter gerado muitos questionamentos do pessoal é um assunto que muitos não estão acostumados para mim também quando eu comecei era tudo muito estranho mas eu acho que ajuda a gente a elucidar e esclarecer como esses mestres trabalham porque esses mestres eles têm algumas questões mas que isso a gente sempre deve levar carregando junto com uma motivação de buscar a luz de buscar aquilo que é altruísta que é essa contemplação da unidade de uma vida amorosa e altruísta entender esses processos também ajuda a gente a não se envolver negativamente com eles quando a gente for ler os textos gnósticos e os textos aparecerem falando sobre seres e portões e invocações que essa sua apresentação possa ajudar a tornar as coisas um pouco mais claras então por isso eu te agradeço e também quando o pessoal for ler o ocultismo prático de Blavatsky é muito disso aí que ela está falando naquele livrinho então vai também ajudando a gente entender melhor o que ela estava falando quando ela fala de ocultismo e artes ocultas e as questões energéticas e as regras no ocultismo prático tem muita relação com tudo isso que você trouxe hoje pra gente então espero que tenha sido útil pro pessoal pra mim foi sempre bom ouvir você de novo eu sempre estou aprendendo então te agradeço por vir aqui e agradeço a presença de todos e agradeço a vocês